E a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia interditou hoje pela manhã no cruzamento das avenidas T7 e C4 na divisa do setor Bueno com Jardim América. O motivo são obras de drenagem na região. O motorista que segue pela avenida T7 no sentido setor oeste para a Vila dos Alpes deve fazer um desvio pela rua C24. Já o motorista que circula pela avenida C4 deve desviar a rota para a avenida C205. De acordo com a SMT, o trecho vai ficar bloqueado até a próxima quarta-feira. E quem passou hoje cedo pelo setor Pedro Ludovico na avenida Segunda Radial também teve que ter paciência. A Prefeitura fez hoje de manhã a sinalização horizontal de trechos da avenida e teve que interditar parcialmente o local. Também foi realizada a sinalização em alguns trechos da avenida Terceira Radial. Nesse momento, o trânsito no local já foi liberado.